Música 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 O que está acontecendo? As vezes não atende? Sei lá, é tempo Também aquele macaco que eu fiz com ele Me aperta muito Você sabe, eu não te disse Eu te disse, eu disse Eu quero ficar contigo Mas tenho um namorado Então nós devemos Ter muito cuidado Eu gosto de ti Como pode ser assim? Você é um praticador, você não As vezes mandar mensagem E de me chorar, me perdoe Música 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 Te apanhei amor O que é esse moço? Ele é meu amigo amor E me entregaram resultados de exames O que? Ah, ele deve estar grávido né? Essa barriga deve ser sua, sua bruxa Afinal não as mulheres Ou quantas comigo as mulheres Quantas com eles viram as homens Até lhe engravidar Brincadeira de amor Ele é meu professor Sua feiticeira Vocês os dois aqui é que não estão nice Resultados de exames vêm na pauta Na escola Não na esquina Tás maluco Sua bruxa Vamos pra casa Música 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 Amor Amor, sabes que na segunda-feira Vou receber décimo terceiro Eu sei amor Não vou esquecer dessa parte Agora diz-me algo Estou em que posição na sua vida? Décimo terceiro Que nem o teu salário Música De novo não Mas quem é esse jovem? Quem é esse jovem? Relaxa amor Ele é o pedreiro Aquele pedreiro Aquele pedreiro Não lembras? Ele veio avisar Que temos de rebocar a cozinha Poxa Você acha que eu sou maluco? Pensa que eu não sei Esse mambo tem cara de pedreiro? Ou esse mambo tem cara de quem Come batata todos os dias? Esse mambo aqui é filho de ministro Pensa que eu não sei Vamos pra casa Antes que eu me irrite Toda hora de eu não me trair aqui Vamos pra casa Música Não tem que ser Se eu não te embelezar assim Como é que vai ser? Quem vai fazer por mim? Música Música Esse espírito espiritual Você apanhou ontem? Esse aqui não é médico de júnior? Sim amor Estás a fazer o que com ele? Estás a fazer o que com ele? Estás a medir atenção Sei lá Eu estou doente amor Eu estou doente Desde quando você está doente? Amor eu também não sei Só um sustento Já está Mas isso é sofrimento Sabe? Eu sofrimento Você tem que fazer transplante Sei lá o que Mas transplante aqui na rua? A mulher Jardim Dona Berta Oh Não sei Nas flores Sim Não sabia Acho que isso aqui é bom Trasplante não se faz no hospital? Agora Estas coisas cotas Agora Estranha Estranha Não, morre Estranha Leon어나 Não, não aconteceu nada Eu não gosto de estar nesses sites Você sabe Gostar na taverna Todo bit Nem que eu esteja preocupada Que isso passe ? E você está estranha Ei, jovem, queres o que aqui? Não bate, mano. Só quero dizer que vocês têm uma mulher bonita. Vocês como assim? Tu é cego! Tchau!